Não mexe certão que não é seu Não mexe certão que não é seu Não mexe certão que não é seu Saracuri está cantando Não mexe certão que não é seu Vai ter briga no certão Não mexe certão que não é seu Vai-se embora além da dor Não mexe na dor de homem não Não mexe na dor de homem não Não mexe certão que não é seu Não mexe certão que não é seu Saracuri já cantou Num mato que outro mexeu Onde guerra ouve dor O que ele levou era meu Pra respeitar seu irmão Não mexe certão que não é seu Não mexe certão que não é seu Não mexe certão que não é seu Saracuri está cantando Não mexe certão que não é seu Vai ter briga no certão Não mexe certão que não é seu Vai-se embora além da dor Não mexe na dor de homem não Não mexe na dor de homem não Não mexe certão que não é seu Tchau, tchau.